Logo após mais uma atuação magnífica de Max Holloway que derrotou o desafiante Brian Ortega no UFC 231 por interrupção médica, nocaute técnico, Joe Rogan, comentarista oficial do UFC, apontou pra ele e disse Senhoras e senhores, com vocês o melhor peso pena de todos os tempos Dana White, presidente do UFC, fez coro em entrevista pós-luta e disse que você tem que ser maluco de não pelo menos inserir Max Holloway na conversa de melhor lutador É muito claro que Joe Rogan e Dana White são dois promotores de lutas, então é a natureza do trabalho deles favorecer quem está vestindo o ouro no momento A gente viu num passado não muito recente, Dana White mudava de lutador peso por peso número um do mundo de acordo com o evento Num evento era o John Jones, no outro era o Renan Barão, no outro era o Demetrius Johnson e é meio que de acordo com a cara do freguês O próprio Max Holloway, talvez num gesto de humildade, ou talvez seja realmente a opinião dele, disse que o maior peso pena de todos os tempos ainda é José Aldo Mas o que eu proponho aqui é analisarmos friamente os fundamentos pra chegar a uma conclusão mais sóbria de quem foi o melhor peso pena do UFC Em números absolutos, Max Holloway está na divisão há 6 anos e 10 meses, são 19 lutas, 16 vitórias e apenas 3 derrotas Ele agora está numa série de 13 vitórias seguidas, o que é a segunda maior de todos os tempos no UFC Empatando com Jorge Sampierre, Demetrius Johnson e John Jones, apenas Anderson Silva, que venceu 16 seguidas, está à frente Já Aldo está há 7 anos e 8 meses no UFC, são 12 lutas, 9 vitórias e 3 derrotas Ou seja, o Holloway tem mais lutas, mais vitórias e em menos tempo Mas claro que você tem que considerar o grau de dificuldade Das 12 lutas que fez, o Aldo, 11 foram por cinturão Apenas a última contra o Jeremy Stephens não foi valendo o cinturão Ou seja, ele só pegou os melhores e os mais bem ranqueados durante todo esse tempo Já no cartel do Max Holloway, você vai encontrar Akira Kurasani, Clay Collard, Will Chope, Pat Shilling, Leonard Garcia, Cole Miller Caras que no máximo eram medianos e já nem estão mais no UFC Em relação a recordes, Aldo tem 7 defesas de cinturão, muito mais do que qualquer outro O Max Holloway tem apenas 2, mas o Holloway, como eu disse, tem o maior número de vitórias, o maior número de lutas e a maior série de vitórias Holloway também é o primeiro da história do UFC a alcançar 16 vitórias com apenas 27 anos E com essa idade, já é o cara que mais aterrissou golpes significativos na história do evento São 1.567, passando Michael Bisping e Frank Edgar Ou seja, sem talvez sequer ter atingido seu áudio, uma vez que a sua última atuação pode ter sido a melhor da sua carreira O Holloway já tem números e marcas de um membro do Hall da Fama do UFC Seguindo aqui, tanto Aldo quanto Holloway já bateram ex-campeões da categoria de cima O José Aldo dominou duas vezes Frank Edgar e Max Holloway nocauteou Anthony Pettis Se você for do partido de Max Holloway, você pode dizer que ele só não enfrentou Frank Edgar ainda Porque Brian Ortega nocauteou Frank Edgar, então ele nocauteou o cara que nocauteou Frank Edgar Se você for do partido de José Aldo, você pode dizer que eles tiveram três adversários em comum Ricardo Lamas, Cub Swanson e Jeremy Stephens E que o Aldo foi pelo menos melhor contra dois deles Nocauteou o Swanson em oito segundos lá no WSC e nocauteou o Jeremy Stephens Max Holloway finalizou o Cub Swanson no terceiro round e venceu o Stephens por decisão O Lamas, os dois venceram por decisão E aí meus amigos, vamos ter que cair invariavelmente no confronto direto Max Holloway nocauteou inapelavelmente José Aldo duas vezes As duas no terceiro round, sendo a primeira no Rio de Janeiro Em plena casa de José Aldo, com toda a torcida contra o Havaiano Nessa oportunidade, Holloway bateu tanto que chegou a conquistar a montada no faixa preta de Jiu Jitsu E eu rejeito completamente aqueles que diminuem os feitos do Holloway Dizendo que o Aldo já tinha passado do seu auge, que já estava oxidado pelo tempo O Aldo vinha de uma atuação retumbante contra o Frank Edgar e tinha apenas 31 anos Ele em 20 lutas, nas 20 últimas lutas que tinha feito, perdeu apenas pro Conor McGregor em 13 segundos Ele não foi dominado, ele não levou uma surra Ele recebeu um golpe, caiu, se recuperou contra Frank Edgar e foi dominado por Max Holloway duas vezes Não é o mesmo caso do Anderson Silva, por exemplo, que com 38 anos caiu pra um Chris Wildman de 28 O Aldo tinha 31 e o Max Holloway 26 Como eu sempre digo, qualquer debate no MMA é extremamente subjetivo Não existe dono da verdade E por isso que eu proponho os meus dois centavos Vocês podem e devem pensar diferente Nesse caso específico, você pode criar linhas narrativas que defendam de forma muito racional O legado de qualquer um dos dois E nesse caso ainda existe a influência do apelo emocional Que sempre trabalha no nosso subconsciente José Aldo ostenta a bandeira do Brasil Veio do nada e conquistou o mundo O filme sobre a vida dele, a trajetória de superação Esteve em todos os cinemas Teve uma série sobre o Aldo na Rede Globo A gente conhece a sua família, a esposa, a filha Ele tá no Domingão do Faustão Ele pode estar no estádio do seu lado, torcendo pelo mesmo time Ele é gente como a gente A natureza das transmissões televisivas aqui ainda força muito a mão do nacionalismo esportivo Como se a gente fizesse parte de um grupinho contra um outro grupinho Então eu entendo que é muito difícil, praticamente impossível Fazer uma escolha isenta de tudo isso O que eu acho que a gente pode fazer é levar esse debate na direção de perguntas um pouco mais objetivas Quem foi o maior campeão da categoria até 66kg do UFC? José Aldo, ele tem sete defesas de cinturão Isso sem contar o período do WSC Que era o maior evento do mundo para os pesos penas O UFC não tinha essa divisão antes de incorporar o WSC E lá naquela época ele venceu dois dos melhores do mundo Uriah Faber e Mike Thomas Brown E Max Holloway simplesmente não vai bater esses números Ele é um cara de 1,80m e tem um corte de peso muito complicado O Donald White já disse que não quer vê-lo como peso pena Então pode ser que na próxima luta ele sequer mais esteja nessa categoria Mesmo que continue mais uma ou duas é finito, é curto prazo Ele não vai defender o mesmo número de vezes que o Aldo Agora, se a gente quiser ir na direção da pergunta mais subjetiva possível Quem é o melhor de todos os tempos, na pegada de quem é o melhor lutador peso por peso do mundo Pra mim, Renato, nos meus critérios, o quesito que pesa mais é meia hora de confronto direto E ali o resultado foi incontestável Esses são apenas os meus dois centavos Estejam livres pra comentar da forma como vocês bem entenderem Liberdade de expressão aqui embaixo no vídeo Não se esqueçam de se inscrever no canal Essa terça-feira vai rolar o podcast Já gravamos, só não tive tempo de editar ainda Mas terça-feira tá lá no ar Quarta-feira tem resenha, na quinta provavelmente também Um grande abraço meus amigos Muito obrigado a todos vocês que estão comigo esse tempo todo Estamos chegando a 70 mil inscritos Uma marca fantástica Vamos ver se a gente vira aí o ano com ela Então, até a próxima Um grande abraço a todos Um grande abraço a todos Um grande abraço a todos E aí